O caso estava sendo apurado pelo grupo de investigações de homicídios de Aparecida de Goiânia. O inquérito sobre a morte de Carlos Eduardo tem 16 páginas. O documento diz que Cadu foi assassinado no dia 4 de abril, na hora do banho de sol, no pátio do presídio de Aparecida de Goiânia, pelo detento Nilson Ferreira de Almeida. Nilson assumiu o crime e no começo disse que tentou se defender, porque estaria sendo ameaçado por Cadu. Mas as investigações apontaram que não houve legítima defesa e que Nilson premeditou o assassinato de Carlos Eduardo. Levando em consideração as imagens cedidas pela agência prisional, os depoimentos dos policiais que lá estiveram, dos agentes prisionais, assim como a recoglição visuográfica do local de crime e o primorosíssimo trabalho elaborado pelo perito criminal, Acabamos por concluir que, ao contrário de uma legítima defesa, tratou-se de um nefasto e de um covarde assassinato. Ainda segundo a polícia, o Cadu foi morto aqui dentro do complexo prisional de Aparecida de Goiânia por causa de um bilhete que circulava aqui no presídio. O delegado preferiu não divulgar o material, mas a perícia já concluiu que esse bilhete foi mesmo escrito a punho pelo próprio Cadu. Nele, em alguns trechos, Cadu diz que está tudo pronto para que Nilson seja assassinado. Ele aguardaria, então, somente o momento certo. O problema é que o Nilson também teve acesso a esse material, então ele resolveu se antecipar. Aqui dentro, o Nilson preparou uma arma artesanal, uma faca conhecida como chucho. Esse material foi guardado no pátio, onde os presos tomam o banho de sol. Nilson esperou apenas a oportunidade certa para ele cometer o crime. O que a polícia descobriu também é que Nilson não agiu sozinho. Adriano Silva Guimarães teria ajudado Nilson a matar Carlos Eduardo, sendo uma espécie de olheiro. Adriano ficou vigiando para que os agentes penitenciários não descobrissem o crime. Nas próprias investigações, ainda no local, essa pessoa foi colhida ao seu conjunto de declarações. Ele inicialmente sustentou a tese do Nilson da legítima defesa. Entretanto, pela análise de tudo, acabou o seu probatório trazido aos autos. Nós também entendemos pelo seu indiciamento na condição de partícipe desse crime. O que a polícia não sabe ainda é porque o Cadu planejava matar o Nilson. Cadu ficou conhecido nacionalmente depois de ter matado o cartunista Glauco Villasboas e o filho dele, Rauni Villasboas, na Chacra da Família, em São Paulo, em 2010. Ele estava preso em Goiás por outros dois crimes cometidos aqui no estado. Nilson Ferreira de Almeida e Adriano Silva Guimarães, apontados como os assassinos de Carlos Eduardo, o Cadu, foram indiciados por homicídio qualificado com meios cruéis e sem dar chance de defesa à vítima. Mesmo presos, o delegado pediu isolamento e a prisão preventiva dos dois. Muito provavelmente eles vão ficar mais isolados ainda e a marcha processual contra eles será muito mais rápida, muito mais célere, já que eles vão se encontrar na condição de réus presos. Então, consequentemente, o julgamento será mais rápido. Nilson Ferreira, que confessou ter matado Carlos Eduardo, já tem várias passagens pela polícia, como tentativa de homicídio e roubo. Adriano Silva foi preso durante um assalto a um banco na cidade de Caldazinha.